Meu Deus, o Marcílio acabou de ter a melhor ideia de vídeo do mundo. Eu estava aqui, eu pensei assim, ah, vou comprar churro pra Maggie. Quem não sabe o que é churro, é um petisco que ela fica lambendo. Tem no vídeo do dia com a Maggie, então assiste esse vídeo se você ainda não assistiu. E aí eu simplesmente joguei na Amazon churro e botei tudo que apareceu no carrinho. Aí eu pensei assim, não, tá dando muito caro, porque tá dando, tá ali, 37,64 euros. Aí eu pensei, não, acho que eu me excedi. Eu fui falar, né, baby, olha aqui, o que é que tu acha? Aí ele acabou de dar a melhor ideia do mundo, que ele falou, vamos fazer um vídeo da Maggie experimentando todos os produtos, um churro hall da Maggie. Ou seja, a ideia desse vídeo surgiu agora, não sei, vamos esperar esses produtos chegarem. Eu não sei como é que eu vou gravar, porque também não posso dar vários churros de uma vez à Maggie. Maggie, eu estou comprando vários churros, ok? Nem aí, ó, nem sabe do que você trata. Meu Deus, meu Deus. Vamos experimentar esse primeiro produto inédito na sua vida. Vem quatro aqui, gente. Sempre vem quatro, né? Calma, Maggie, olha isso. É um churros, churros, churros. O desespero. Não, ela não vai comer isso aqui, não. Pegue. Aqui, ó. Já falhou o primeiro produto. É bom ter um creme inédito. O primeiro produto não foi aprovado pela Gata Maggie. Vou guardar aqui, depois... A gente botou na vasilha dela, vê se ela come. Vamos acompanhar os próximos produtos. A gente botou na vasilha dela e aí deixou. Aí ela veio comer uns minutinhos depois. Não tem nem dez minutos, não. Eu acho que ela está lambendo o creminho que vem dentro. Não sei se ela vai comer tudo. Vamos comer esse? É frango e creme amarelo. Vem, vem. Vem. Aqui, ó. Acabou. Mais um sabor de estudo. Aprovado pela Gata Maggie. Hora da Maggie provar mais um. A Maggie tem um problema que ela não entende que ela tem que morder coisas. E esse ele tem tipo uma gelatinazinha. Na minha mão, ó. Maggie, tem na minha mão. Eu acho que ela prefere líquido mesmo. Esse aqui está demorando muito para ela comer. Mais um sabor sendo testado. Esse daqui é o mais. Hora da verdade de todos. Porque é apenas frango. E ela não gosta. Olha aqui o desespero dela, ó. Que ela já reconhece a embalagem. A Maggie não vem no meu colo assim gratuitamente, certo? Mais uma vez. Comprovada a magia do Churu. Deixa eu espremer, Maggie. Tem que espremer bem escondido. Vai, Maggie. Maggie. Acabou, pessoal. Ela está desesperada. Ela vai comer a embalagem. Maggie, acabou. Não tem mais nada, não. Então, meu amor. Frango com vieiras. Acabou, Maggie. Maggie vai provar mais um sabor de Churu. Esse aqui é o Churu Bites. Vamos ver se ela vai gostar. Para sentimento. Não. Porque ela não gosta de morder coisas. Maggie. Maggie. Hum, cheirinho de Churu. É de comer, Maggie. Tem que usar teor dente. Não, pegou. Ai, meu Deus. Pegou. Tem que ser em micro pedaços. Cuspindo. Ela só comeu o recheio. A Maggie não comeu. E eu estou partindo. O negócio que já é pequeno. Para botar na vasilha dela. Porque a princesa não gosta de mastigar, não. Meg provando mais um sabor de Churu agora em Paris. Que ele é chique. Esse aqui é sabor frango com... Caranguejo. Meu Deus. Olha a pata dele. Mais um sabor de Churu aprovado pela Maggie. Já está indo embora porque o Churu acabou. Frango com queijo. Ela também pode comer queijo. É só o marketing. Caímos no golpe do marketing, Maggie. Eu te amo, Maggie. Calma, Maggie. Nem aprendi ali. A Thaia sem graça esse vídeo. Ela gosta de todos do que esse que é o original, né? Que é o creminho. Não cria nenhum suspense no vídeo. Mais um sabor de Churu. Esse daqui, na verdade, é o Churu Pops. Que é aquele que é mais grossinho. Que da última vez não fez tanto sucesso. Maggie. Ela mordeu. Morde, Maggie. Tira um pedaço. Finge que é um dedo de um ser humano. Mais um sabor de Churu. Esse aqui é... Atum com vieiras. Que é a canção. Obviamente, mais um sabor aprovado. Ai, minha velha tá suja. Esse sabor aqui, a Maggie gosta. Que é de atum. Mas vou gravar só para o efeito do vídeo. Mas eu sei que ela gosta já. Tá bem... Bem zoadento. Você quer isso? Você gosta disso? Sim? Atum e salmão. Que ela já comeu antes. Então, sei que ela gosta. É um ASMR da... Maggie Lombina Churu. Você que está explicando, Maggie, o final do vídeo? Chegando ao final. O último sabor de Churu da Maggie. Que eu sei que ela não vai comer. Porque ela não gostou do Churu Bites. Mas eu estou no compromisso desse vídeo. Que eu comecei a gravar tem mais de um mês. Maggie. Vem. Maggie come. Ela bota e cospe. Maggie, por que você não sabe comer um petisco? Você é louca? Não vai cuspir no sofá. Meu Deus. Eu não acredito. Tem mais, Maggie. Meu Deus. Eu não acredito que ela está comendo. Não quer mais. Deu as costas. Finalmente a Maggie aprendeu a comer isso aqui. Mas ela ainda deixou quatro. Ela só comeu um pouco. Esse era o último sabor de Churu que tinha para a Maggie provar. Se você gostou desse vídeo. Que é um delírio da minha mente. Que eu adoro fazer coisas sem noção com a minha gata. Inclusive. Assista o grande vídeo. Que é um dia com a Maggie. Está aparecendo aqui em cima. É perfeito esse vídeo. Se você gostou. Comente alguma coisa. A Maggie é muito linda. Dê um like nesse vídeo. Se inscreva no meu canal. Tchau. Tchau.